Fala, gamer! Eu sou o Anivaldo, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala tudo sobre os Cloud Games, os Netflix jogos, jogos por streaming, cada um conhece de um jeito, mas o que pega é isso. A ideia é você jogar aonde você estiver, sem precisar gastar 10 mil reais no PC Gamer, 5 mil reais no console de última geração. Hoje eu vou falar pra vocês a respeito das mudanças dos planos, dos preços, de tudo que está acontecendo no GeForce Now, que é o Cloud Game da NVIDIA. Ontem eu falei sobre algumas mudanças do beta que está acontecendo aqui no Brasil, do xCloud, que é o serviço de streaming de jogos da Microsoft. Então, se você gosta, se você ainda não viu, confere o meu vídeo de ontem, que também tem bastante alteração importante, mas hoje o foco é no GeForce Now, que coincidentemente eu acordei hoje com o e-mail deles falando sobre isso. Antes, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e se você gostar muito do tema, se você gostar de trocar informação sobre jogos na nuvem, entra no nosso servidor do Discord. Não é um servidor pra você ficar jogando, a gente não tem bot, não tem nada disso, a gente está focado em trocar informações, aprender, divulgar notícias à medida que você descobre, porque eu não consigo trazer tudo pra vocês, tem muita coisa que vocês trazem pra mim, e também jogar junto. Então, assim, tem uma galera que adora jogar junto, o pessoal está marcando cada vez mais jogos, às vezes eu consigo jogar com vocês também, então, assim, entra lá no servidor do Discord, que vai ter bastante coisa legal pra você aprender. Bom, GeForce Now, mandaram um e-mail hoje para os founders, eu não sei dizer se o pessoal que tem conta free recebeu esse e-mail, eu sou founder, então, assim, Atualmente, quais eram os planos? O free, onde você não tinha o RTX, você podia ficar numa fila, se o servidor estiver muito lotado, você não tem prioridade, então você fica numa fila pra poder jogar, e depois que você começa a jogar, você só pode jogar por uma hora. E existia o founders. Como é o founders? Você pagava 25 dólares por 6 meses de jogo, de assinatura, você não tinha fila, você tem prioridade no acesso, você não tem tempo de jogo, então você podia jogar por tempo indeterminado, e o RTX era on, né? Você podia jogar com o Ray Trace, os jogos que conseguem utilizar as funcionalidades da NVIDIA com o RTX, está habilitado pro founders. Existia um plano mensal de 5 dólares. Você assinava o founders por 5 dólares por mês, porém, esse plano meio que sumiu, assim, de vez em quando alguém conseguia assinar, mas na prática você entrava no site da GeForce Now, e esse plano já estava esgotado. No e-mail de hoje, o que eles fizeram? Eles colocaram um benefício de lifetime pros founders, que é assim, quem é founder até dia 18 de março, né, hoje, que eu tô gravando, eu tô gravando à noite, vai manter esse benefício, até que? O benefício do preço. Então, assim, por exemplo, eu paguei 25 dólares durante 6 meses, enquanto eu não cancelar, enquanto não der nenhum problema no meu pagamento, enquanto eu não trocar minha forma de pagamento, eles vão manter esse preço pra mim. Então, assim, subiu o preço, já vou falar, mas você só vai manter o teu preço se você for founders até o dia de hoje, e se você, em nenhum momento, falhar com o pagamento. Então, a partir do momento que você falhar ou que você cancelar, você perde esse benefício e passa a entrar, se você assinar novamente, no novo preço, no novo modalidade ali que é. Ah, o free não muda nada, é somente pra quem realmente tinha o founders. Os novos preços são, primeira ponta importante, voltou o plano mensal. Então, agora você consegue assinar, eu acabei de acessar, você consegue assinar o GeForce Now pagando por mês. A diferença aqui não é mais 5 dólares, agora são 9 dólares por mês, tá? Então, assim, praticamente dobrou, 9,99. Então, assim, é o dobro do preço, mas você consegue assinar por mês. Aqui no Brasil, brincando, sem contar o IOF, vai ficar no mínimo ali em 50 pila. Então, assim, tá caro pra caramba pra nós brasileiros, tá ali mais caro que pagar o Game Pass Ultimate, que hoje, por exemplo, é 45 reais, né? Tem uma série de bônus, lá de descontos, consegue ficar até 3 meses de graça, mas depois fica 45 pila. Então, quanto mais caro subir, quanto mais subir o dólar aqui no Brasil, mais caro vai ficar o nosso founders. Agora não se chama mais founders, né? Agora é premium. Então, assim, priority, não é premium, é priority. Então, se você quiser assinar o plano priority, 9,90 por mês, dólares. Existe um outro plano, o plano semestral, não existe mais. 25 dólares por 6 meses foi o plano que eu paguei. Não existe mais esse plano. Agora, no priority, existe o plano anual. Então, é 99 dólares para você ter acesso a 12 meses de assinatura. Então, na prática, você paga o valor de 10 meses e usa 12. Mudanças ruins, né? Mas que, aparentemente, estão sendo importantes para a NVIDIA, porque eles devem querer continuar mantendo o serviço de pé e isso indica que está saindo da fase de beta e está indo para uma fase mais profissional. Mas, infelizmente, está impactando nós brasileiros que estamos com dólar alto. Então, assim, é uma notícia rápida, mas bem relevante para vocês. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Até o próximo vídeo.